Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Faltou o rodo? Vamos embora. Ixi! Deixa eu te perguntar, o que você tem para dizer sobre esse ano na mansão que você entendeu? O que você espera para o próximo ano? Cara, faz 4 meses que eu estou na mansão, são coisas boas. Aprendi muito, cresci. E é isso, só evolução, só graças a Deus. E ano que vem vai ter marcha nos trampos, né? Cheguei com 1.900 seguidores, estou com 180 já. 185 mil. Fui com o Nordeste também, né? Nordeste. E herói do Nordeste, eu acho, esse ano também. Eu acho que é. Eu acho que sim. O que você tem para dizer sobre isso? Ele ficou triste, porque ele não pode jogar. O que você tem para dizer sobre esse ano de 2021 que você viveu e o que você espera para o 2022 na mansão? Na mansão? É. Na mansão acho que eu não pretendo voltar ainda, mas... O ano, esse ano de 2021, que as coisas boas que você passou, as returas, as tretas, as polêmicas... Não tem muita treta. Não tem muita treta. Poderia não ter sido, né? Acho que o ano ia ficar melhor. Mas eu acredito que, tipo, tudo tem um porquê e eu aprendi muita coisa nisso. E acordei, né? Também. Porque acho que eu vivi a mim aqui no modo automático e, querendo ou não, essas tretas que vão estar para a nossa carreira, a gente acorda para muita coisa. Na rua, né? Aham. Comecei a ter vontade de ter meu apartamento, minha casa, então... Isso foi muito bom. Acredito que foi um ano de ensinamento e 2022 agora vai ser um ano para mim trabalhar, né? Para eu trabalhar. É isso? Do dinheiro, então? Aham. E aí, filho? E aí, meu filho? 2022 e 2021, o que você tem para dizer sobre o que você passou na mansão e o que que vocês esperam para o próximo ano aí? Ah, mano, eu aprendi muita coisa na mansão Marão, mano. Ela me ensina muita coisa boa na vida. Me ensina também muita coisa para aprender sobre viver na vida. E para 2022 vai ser muito trampo. Estou grudando com alguns projetos, né? Eu estou confiado nele, que eu mesmo não tenho nada. Não vou mentir para... Estou zoando, galera. Estou com alguns planos aí. Estou pensando em fazer stand-up também, né? Passar um companheiro aí. Se o companheiro não quiser, foda-se, eu vou fazer só. E só pedir o apoio primeiramente de Deus, né? Segundamente de vocês, que estão acompanhando nós. E agradecer a cada um, né, mano? Que entrou na minha vida para somar, entendeu? Fiz uma nova família na mansão Maromba. E é isso aí. Estamos pelo Paraguai. Largar a lenha nas negas aí. E aí, senhorita? O que você tem a dizer sobre 2021 na mansão e o que você espera para 2022? Sobre 2021 na mansão? É, o que você viveu. O que eu vivi? O que você gostou. Nossa, muita coisa. Então fala os melhores momentos aí. Ah, sim. De nada. Tem que pensar. Os melhores momentos. A live. Um dos melhores momentos mais incríveis da minha vida lá. Meu lançamento. Que saiu. Depois de um ano. Amém. Estava segurando. Mas se não aconteceu antes, eu não era para si, né? E o que mais? Todas as pessoas que eu conheci. São gente maravilhosa. Cada um um livro. Sério. Pessoas incríveis. Os meus meninos, né? Que são os meus irmãos. Os meus filhos ao mesmo tempo também, né? Às vezes os meus pais. É isso. 100 horas da galera. Com certeza. E o que você espera para 2021? 2022. É. 2022 eu vou estourar 3 hits. Já estourei 3 hits em 2022, né? É isso que eu vou falar. Então esqueça. 13. 13 hits, hein? Tá. É lógico. Vou estourar 13 hits. Eu acho que 13 hits em 6 meses, né? 6 meses? Eu acho. Espero. Quando o primeiro estourar, o segundo e o terceiro vai junto. Quarto vai junto. É isso. Quero isso. Então, 13 hits em 6 meses. O que mais? Quero começar a ser youtuber em 2022 agora. É. Então você tem que acompanhar a mansão. Já se inscreve no canal da Rafa. Vou começar agora em 2022. E muito progresso, né? Nossa produtora tem que crescer bastante. Mansão Maromba que está inovando, né? É isso, gente. Acompanhar tudo aí. Pra você ver. Ó. O que legal desse vídeo é que daqui um ano a gente vai assistir mais... Ah! 2022. Eu vou tirar meu carro. Pois. Vou tirar meu carro. E aí, conta nós. O que que você viveu na mansão Maromba? O que que você viveu em 2021? Na mansão. O que que você gostou? O que que você... Deixa eu jogar aqui pra gente... O que que teve de experiência que você gostou? E o que que você espera pro 2022? Ah! Esse ano foi um ano de muito aprendizado pra mim, né? Não só evoluir como influência, né? Comecei na mansão, você lembra, né? Quando eu cheguei lá. Eu nem mexia com youtuber, nem nada. Primeira dica. Quem que vai dar a primeira dica? Você. E... Toguro sempre motivou a gente a criar youtube. Eu achava que não era capaz e eu já tô aqui trabalhando com youtube. Viajei pro Nordeste. Viajei pro Nordeste. Viajei pelo Nordeste. Era muito difícil desse ano, velho. Competi. Voltei a competir. Nossa, esse ano foi um ano assim... E pra 2022 o que que eu espero? Ah, eu espero que eu tenha um pouco de paz pra eu poder trabalhar. Tendo paz, o resto eu corro atrás. Então é isso aí. E meter marcha aí com vocês, né? Vamos embora, tamo junto. Matheus! Oi! Em 2022 eu vou aposentar meu pai e minha mãe. Vai ver só. Já? Já é no 2022? Em 2022. Já? A metade do ano. Lógico que não, né? A metade do ano de 2022, tá? Isso aí. Pra aposentar o Toguro também. Já tá na hora. Piqueira. Piqueira, gente. Ei, ó. Oi. 2021, o que que você viveu pelas mansões e o que que você espera pra 2022? Eu tô pedindo que eu fiz alguém de dar... Você viveu pelas mansões, de experiências boas e o que que você espera pra 2022 na mansão também? Foi muito bom, porque tipo, quando eu achava que eu não ia mais voltar de jeito nenhum, lá vai o Toguro e me manda mensagens pra eu voltar. E foi tudo muito rápido, né? Uma semana lá na mansão já maromba, já virei ADM, tem muita responsabilidade, muitas coisas para serem ajustadas. Em 2022 ele, conte comigo mais ainda que a gente vai estar tentando ajustar muito mais. Assim, eu vou, eu preciso também focar na minha carreira, né? No meu conteúdo. No shape? No meu shape, que já tô focando já. Já teve 27 quilos, já deve ter guardado aqui uns 5, não foi, Xena? Já guardado uns 5, ela dá Xena. Já vem que você sabe, né? Não, mas eu sou de boa. Mas eu mudei aqui a cabeça. Eu mudei a cabeça e também focar no meu shape. Já tá tudo alinhado, os exames tudo ok e é isso. 2022 só vai ser evolução, se Deus quiser. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como se você viveu em 2021 pela manção que você me agradeceu em coisas boas e o que você espera para 2022? Nossa, eu vivi tanta coisa para agradecer. Na verdade, 2021 foi um ano... Eu postei um texto no Instagram, tipo, que foi o ano da doença mas eu tô com saúde. Foi o ano da fome mas eu comi o tempo inteiro então tipo... Eu fui tão bendecida de ficar junto com a Manson Maromba, sabe? Que não faltou nada aí, graças a Deus. Tivemos gripe, tivemos essas coisas, mas sempre nos cuidávamos e tomávamos medicamentos certos e ficávamos bem de novo. 2021 pra mim foi um ano de muitas vitórias, sabe? Conquistei minha placa, conquistei 800 mil seguidores no Instagram. Meu YouTube já tá quase 200 mil. Agora, recentemente, fiz a cirurgia, né? Como vocês podem ver. Então, eu realizei vários sonhos. Pintei meu cabelo. Então, eu sou muito grata a 2021, a Manson Maromba, o Toguro, que me manteve sempre do lado, né? Porque sem a Manson, eu acho que a minha vida seria muito mais difícil aqui no Paraguai. Como vocês podem ver, aqui é um país muito caro, é muito... Também é muito difícil conseguir um emprego, tipo, não é fácil. E mais no meu ramo agora, que é ser influencer e YouTuber, é um bagulho bem difícil. Então, eu agradeço de formar parte da Manson. Que é isso. Espero que 2022 seja um ano bendecido pra todos nós, pra todos vocês que assistem ali. E é isso. Meter Março. Em 2022, tenho muita meta, muitos sonhos pra cumprir. E tomara que tudo dê certo. E vai dar, né? E carro novo, né? Carro novo. Carro novo. Shape inexplicável. DJ. Não é isso, Ada? Oh, não é isso. Legenda Adriana Zanotto